Iago e Wendel escalados para a entrevista coletiva. E claro, também para o jogo de amanhã. A gente está esperando um jogo realmente muito difícil. Um dos mais difíceis da temporada, similar a Santa Fé. Tite não é de esconder o jogo, não é de esconder o time. Durante a semana já escalou o Corinthians várias vezes. Portanto, devem começar o jogo. Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Elias, Guilherme e Luca. Na frente, André. A sequência junto com as vitórias, com os bons resultados, nos dá bastante confiança. Ter tido a melhor campanha que o RB Brasil na fase de classificação trouxe uma vantagem para o Corinthians. Decidir a vaga semifinal jogando em casa. Isso e mais nada. Portanto, se a partida de amanhã terminar empatada, a bola vem para cá, para a marca do pênalti. Mas a questão do treinamento, a questão do momento também. Bastante, cara. A gente vê que nos treinamentos os números são bons. Tentar levar isso para os jogos para, se acaso precisar, a gente se saia bem. A gente bem que queria mostrar o treinamento de pênaltis, mas aí já sabe, né? Não pode. Afinal, o Tite não esconde o Tite, mas deixar mostrar cobranças de pênaltis, aí já é demais.